Ó, inúmeros portadores de doenças crônicas muitas vezes temem que a prática de exercícios físicos possa agravar os males que sofrem. Porém, eles estão enganados, né? Quem explica pra gente é ele mesmo, ele que é mestre em ciência da saúde, o Tiago Leite, que veio à nossa casa pra explicar as modalidades físicas indicadas pra algumas dessas doenças. Bem-vindo, Tiago, aqui. Tudo bem? Obrigado. Novamente, né? Novamente e presencialmente, né? Que estava sendo o nosso encontro só online, através de vídeos muito especiais que você fez, né? Que gravou pra gente, que tirou muitas dúvidas da galera que estava em casa. E é um prazer poder receber você novamente pra falar sobre doenças crônicas e modalidades esportivas. Muitas pessoas, como o Iago falou, que estão assistindo a gente que possui predisposição ou tem alguma doença dessas, tipo diabetes, Alzheimer, né? Pressão alta, pensam que não pode fazer exercício físico. Isso é verdade ou é mito? É mito, muito mito. Primeiro, bom dia, prazerzão, tá aqui de novo, também de presencial. Mas é isso mesmo, é mito, né? A gente sabe que o exercício físico vai ser um remédio, ele é o melhor remédio. Eu sou o suspeito, né? Porque eu vendo o meu peixe que eu exercício, ele é o melhor remédio pra qualquer doença. Ele não vai ter efeitos colaterais quando você faz ele da forma correta. E mesmo que você tenha essas doenças crônicas, seja diabetes, hipertensão, pra qualzheimer, osteoporose, você pode e deve fazer exercício. Agora tem que ter alguns cuidados. Algumas modalidades esportivas podem ser mais indicadas ou algumas deveriam ser um pouco menos indicadas pra algumas pessoas. Entendi. Já porque alguns são indicados, outros não são, né? Isso, deveriam ser evitados por evitar algum tipo de risco, por não ser tão interessante pra aquela doença que ele tá... Não que vai fazer mal, mas pra aquela doença talvez não fosse a melhor pra ajudar ele a melhorar aquele problema. Porque exercício em si vai fazer bem pra todo mundo, né? É, desde criança até pessoas idosas. Só tenha modalidades melhor pra aquele tipo de doença, é isso. Melhor remédio é se mexer. Se mexer. Procure alguma coisa que você goste de fazer, faça com prazer, que com certeza isso vai trazer inúmeros benefícios. Agora, se você tem alguma doença, alguns cuidados são importantes que a gente vai dar dicas de hoje. Entendi. Vamos combinar assim, a gente coloca uma doença, tá? E aí você vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e depois você vai indicar ali uma modalidade. Pode ser? É ótimo. Pode ser, Jess? Tá ótimo. Então vamos lá, a gente começa com qual? A gente começa com o diabetes. Diabetes. Que olha, a gente fala muito sobre esse assunto aqui, né? Sobre alimentação, mas a gente nunca falou sobre exercícios específicos pra quem tem diabetes. Verdade, não tem uma doença. É uma doença muito silenciosa, né? Que às vezes a pessoa não toma cuidado e ela pode ter problemas muito sérios, né? Como até amputações de membros, ela pode ter problemas de visão, problemas muito sérios pra não se cuidar. A gente tem dois tipos de diabetes, né? Tipo um, que é aquela pessoa que adquire desde pequenininho, com problemas realmente de produção da insulina e ela precisa tomar aquela medicação, aquela pessoa que realmente precisa tomar a injeção. E tem as pessoas que devido às atividades, o problema de alimentação, de falta de exercício físico, ela vai adquirir com a moça da idade, uma pré-disposição por esse processo, a diabetes tipo dois, né? Que ela é adquirida. Então todas as duas elas precisam de exercício, claro. Quem é diabetes tipo um, que precisa da medicação, tem que ter um cuidado maior. Porque se ela fizer qualquer tipo de exercício errado, ela pode ter um efeito ruim, o exercício vai diminuir o açúcar dela, só que ela toma medicação, então ela pode ter um efeito rebote, ou seja, uma hipoglicemia e passar mal também. Ela precisa ter um cuidado. Nas duas é importante sempre, principalmente a pessoa medir mesmo antes do exercício, conversar com o médico, porque o médico vai dizer se ele vai precisar ou não diminuir a dosagem, porque ela não fazia nenhum exercício, passou a fazer, ela pode precisar reduzir a dosagem. Entendi. E quais a modalidade, por exemplo, que uma pessoa que tem diabetes, ela pode dar preferência? A academia? Exato. A academia e a atividade, por exemplo, de caminhada, elas vão ser indicadas para todo mundo. Essas aí são, não tem por que não dizer que não pode, né? Caminhar é bem simplesinho, a atividade de academia em casa, como a gente fez antes durante a pandemia, não tem nenhuma desculpa. Mas a gente veio falar um pouquinho de modalidade esportiva, você pode sentir até mais prazer também fazer e a gente trouxe algumas hoje. E para diabetes, qual seria? A gente pode ver a atividade como ciclismo, que seria interessante, porque a gente precisa manter a massa muscular. O músculo é o responsável, o principal, por pegar aquele açúcar que está em cima lá dele, né? Aquele midioglicemia que está alta, para pegar esse açúcar e jogar dentro do músculo e diminuir aquela glicemia, que é o risco do diabético. Então, ele precisa fazer atividades... E é prazeroso. E é prazeroso. Hoje está... Ao ar livre. Ao ar livre. Hoje está uma moda muito grande, vocês podem ver domingo, o pessoal está fechando a cidade, aqui na avenida, para o pessoal fazer o ciclismo, está muito legal fazer o ciclismo, por exemplo. Então, para quem tem diabetes, vamos numa caminhada, mas vamos experimentar o ciclismo, que vai dar certo. Pode ser uma boa opção, que mantém a massa muscular, por exemplo, de membros inferiores, que vai ser importante para garantir essa redução, por exemplo, da glicemia. Perfeito. Tem mais? Bora. Bora pra qual agora? O osteoporose. Eu acho que esse não pode não. Pra mim, esse ele não pode fazer muita coisa não. É, porque a pessoa, né? Pilates. Nos ossos. Exatamente. Não é? Exatamente. E como é que a pessoa vai fazer exercício se ela não tem força, Tiago? Esse é um mito muito grande. Pessoal que tem osteoporose, aí só lembrando, existe em dois níveis, né? Tem a osteopenia, que é o processo anterior à osteoporose. A pessoa, a osteoporose nada mais é do que os ossos, eles ficam curadinhos, né? Então a gente tem células que estão produzindo e destruindo os ossos o tempo todo. Quando a pessoa vai envelhecendo, se ela não se cuidar, quem ganha é quem destrói. E a gente precisa estimular. Como? Com impacto. Então o osso, ele é estimulado, a gente impacta ele. Então aí que tá o mito. Muita gente acha, ah, porque eu faço, eu tenho osteopenia e osteoporose, agora eu não posso ter mais impacto. Eu vou pra natação, por exemplo. A natação é uma ótima atividade, por exemplo, que vai ser interessante pra quem tem diabetes, por exemplo, que vai ser uma ótima opção também. Entendi. Mas pra quem tem osteoporose não seria tão indicado. A natação não? Não seria tão bom, por quê? Porque dentro da água não tem impacto. E eu preciso estimular o osso ter impacto. Então pra quem tem osteoporose, o importante é você fortificar o osso através do impacto. Exato, claro. E qual vai ser? O judô pode ser uma opção. O judô pode ser uma opção. Olha! Não tem problema nenhum. E qual o outro? Atividades como o vôleibol. Você tá por força. O vôleibol tem estudos mostrando que atletas de vôleibol têm muito menos índice de problema de osteoporose. Porque eles têm impacto, o salto, o futebol está também crescendo bastante agora. Então atividades são importantes. Você acabou de tirar toda essa ilusão da minha cabeça e da cabeça da Jéssica. Verdade, gente. Que não podia fazer nada. Que não podia fazer muita coisa. No máximo uma hidroginástica. Mas não. Você tem que evitar esses... Ainda tomar remédio pra dor depois. Olha só. Então vôlei é uma ótima opção. Claro. E você tem que ir, claro, no seu nível. Se você nunca fez nada. Se você quer jogar com atletas, ele não vai rolar. Não tem como, né? Começa devagarzinho ali na praia, né? Atividade recreativa, ali na praia, com o filho. Só jogando a bolinha. Exatamente. Vai estimulando. Você vai fazer exercícios pra estimular realmente a produção de massa óssea. É impacto que estimula essa produção de massa óssea. Vamos para a próxima doença. Agora a gente tem mais uma doença aqui. Dessa vez somos hipertensos. Exato. A gente vai mostrar a pressão. Botanha-russa. Maravilhoso. Pode dar susto nesse corpo. Não, né? Claro que não, né, gente? Claro que não. Botanha-russa não, né, Tiago? E a hipertensão. A pessoa já tem problema de pressão alta. Exato. Né? Ela vai ainda ter essa moção de fazer exercício? Pode mesmo? Pode, pode sim. Então o que acontece? Ela não pode manter, ela não pode fazer uma atividade que mantém aquela pressão muito alta por muito tempo. Sim. Então o exercício realmente de máximos, né? O pessoal quer fazer agora um HIIT na academia, por exemplo, que você leva ao máximo do máximo. Então atividades realmente que exijam que ele mantenha aquela pressão com muito tempo elevada podem trazer risco, né? Sim, então evitar. Porque ele já tem a pressão alta e por isso ele deve evitar. Mas esportes de impacto moderado a leve são super indicados para essa galera. Então poderia ser já para hidroginástica. Hidroginástica pode ser uma boa opção. Aí não teria problema. Pilates, que o Iago falou. Pilates é uma ótima opção. Pilates é bom até para mim, né? Opção como tênis, squash, são opções também legais. É o ar livre porque a pessoa tem um deslocamento legal, estimula tanto a parte aeróbica como a parte de força, que são importantes. O squash a gente conheceu semana passada ou retrasada. Isso, fizeram uma matéria especial para a gente. E parece que o negócio lá, né? Você se movimenta. É a atividade que mais gasta caloria é o squash. É mesmo? Vamos todos para o squash. Todo mundo, eu acho que porque é bem pequenininha a sala, né? Mas aquela bola não quica quase. O cara tem que correr aquela tarde. Tem que ir. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, então. Alzheimer. O Alzheimer. Vamos cuidar dos nossos idosos, né? Gente, atualmente. Xadrez é uma boa opção. Xadrez, baralho. É. Só ele não. A gente precisa também movimentar esses músculos. Então, o Alzheimer a gente vai ter problemas, principalmente no sistema nervoso, de dificuldade dessa comunicação. Então, atividades como xadrez, baralho, atividades mesmo que eu utilizo a mente, isso é muito importante. É um ano. Mas é preciso também atividades que movimentem esse músculo. Sim, não é um exercício físico, né? Exatamente. Mas são esportes. A gente precisa estimular, por exemplo, atividades de lutas, como você falou, pode ser o judô, pode ser a capoeira, seria uma atividade muito boa que envolve dança, luta, jogo, tem muita coisa envolvida ali dentro. Então, quem faz capoeira precisa tocar, precisa dançar e precisa fazer os golpes também. Então, por exemplo, você falou de dançar, eu particularmente sou fã da dança e toda sexta-feira quando eu ver um professor aqui eu fico super feliz, todo mundo vê a minha cara, né? Quando eu acerto os passos. Então, a dança pode ser uma... Ótima indicação. É, Iago, porque tem assim, porque Alzheimer geralmente são os nossos idosos, né? A melhor idade vai chegando, vai podendo acontecer essa doença, né? Pode atingir o cérebro e acontecer o Alzheimer. Então, a pessoa, o idoso dançando bolero, né? Aquela música que relembra a sua adolescência, os bailes que aconteciam, é uma ótima ideia. A gente vai estar movimentando o músculo, estimulando o sistema nervoso para que ele tenha aqueles movimentos diferentes do que ele faz no dia a dia e também que ele tenha que decorar aqueles movimentos que são diferentes. O importante é não ficar quietinho, né? Não ficar quietinho, exatamente. Vamos lá, tem mais um aí. Hoje estamos recebendo o Tiago Leite para falar sobre algumas atividades esportivas que ajudam no combate de doenças crônicas. A gente vai para a hérnia descalda. Aí você não pode fazer nada, porque a pessoa sente dor. É outro mito. Não é aquela dor nas costas, não é? Como é que vai fazer exercício? A pessoa está toda torta, Tiago? Essa daí é outro mito, né? Natação. Natação é uma boa opção. Vocês estão bem afiados, né? Natação é uma boa opção. Mas a hérnia descalda nada mais é do que por motivos, geralmente, atividade laboral, que a gente mantém a coluna em uma posição inadequada, por atividades repetitivas também inadequadas. O disco, ele quer sair um pouco para o lado, ele está pegando nervos e se sente dor. E aí o segredo primeiro é, claro, fisioterapia, para sair toda a dor. Então você não pode fazer um esporte sem sair da dor. E depois você tem que procurar esportes que não tenham impacto, mas que você fortaleça principalmente a atividade do core, né? Abdômen, glúteo, lombar, oblíquos. A natação é uma ótima opção para aquela pessoa estar fazendo. Exercícios funcionais são interessantes para estar fazendo. Sim, aqueles que fazem na praia, né? Exatamente. Olha, que usam só o movimento do corpo. Mas, Tiago, você falou dessas doenças, falou das modalidades, mas é importante ressaltar para as pessoas que estão assistindo, que sofrem de alguma doença dessas, que não dá para fazer só de cabeça, né? Tem que ter a ajuda, a indicação de um profissional da área. Exatamente. Tem que primeiro ir no médico, avaliar como é que está o estado daquela doença. Essas doenças geralmente são doenças silenciosas. Quando a pessoa descobre, ela geralmente já está com um problema mais sério. Então, ela vai avaliar como é que está o grau dela dependendo da doença e depois o profissional da educação física vai ser o mais indicado para recomendar qual vai ser essa atividade mais adequada, se antes ela precisa fazer todo um fortalecimento, por exemplo, na musculação, na atividade aeróbica, para depois ela passar a fazer um esporte para que ela diminua esse tipo de risco. Com certeza. Aí, gente, eu tirei as minhas dúvidas. Adorei o assunto. E o Banco do Tiago veio de novo com aquele dilema que você precisa se movimentar. Isso é que é importante. Exatamente. Para deixar a saúde 100%. Procure um esporte que você goste. Então, você precisa procurar uma atividade que você sinta com prazer. Isso vai te ajudar a manter aquela rotina e você não vai fazer por obrigação. Agora, o exercício é o melhor remédio para o que você precisar. Se você tem qualquer uma dessas doenças, você está fazendo para uma, mas ela está curando as outras. Olha só que legal. E o Instagram vai aparecer aqui embaixo do Tiago. Lá você faz um trabalho bem legal também de dicas, né, Tiago? Exato. A gente tenta incentivar essa ideia que o exercício é o melhor remédio. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o exercício, segue lá a gente. Pode mandar dúvidas que a gente está à disposição. Tá aí. Apareceu aí embaixo. Obrigado, viu, Tiago? Eu que agradeço. A gente é um prazerzão, está aqui sempre com vocês. Tá aí.